E agora, por certo, um dos painéis mais aguardados nesta edição 2023 do Thinking Football Summit para vos falar sobre o pós-carreira e todo o planeamento que pode e deve ser feito para o momento em que o jogador pendura as botas e se prepara então para uma nova fase da vida, quer profissional, quer pessoal, temos um painel, diria, de luxo. O antigo internacional francês Patrice Evra, também o internacional português e jogador do Leicester, Ricardo Pereira, também o presidente da FIFPRO, David Aganz, o Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e, a moderar este painel, alguém com muita experiência académica e também no futebol, Luís Vilar. Vão já juntar-se aqui ao palco, deixo apenas uma nota, há alguma diversidade linguística neste painel e, portanto, se for necessário, para apoio à tradução, têm equipamento disponível atrás. Obrigada e bem-vindos. Bem-vindos. Como é que é isso? Então, podemos começar? Então, não sei se podemos começar. 6 a 7% dos jogadores não sabem o que é que vão fazer quando terminarem a sua carreira. 46% dos jovens jogadores não se importam o que é que vão fazer quando acabarem a sua carreira. 35%, apenas 35% fala abertamente sobre as condições da pós-carreira e 21% dos que estão retirados da carreira confessam que estão contentes com a sua condição pós-carreira. Apenas 25% e apenas 7% dos jogadores estão ligados ao seu próprio negócio. Então, este é o tópico que vamos falar. Em português, em inglês e em espanhol, consoante os nossos convidados. Espero que nos acompanhem. Se tiverem dúvidas, cotolada na pessoa do lado e perguntem, está bem? Com nós, o David Daganso é o presidente da FIFA Pro. Obrigado, David. Ele foi jogador da cantera de Madrid, de Real Madrid. Ele fez cinco partidos, não é, David? Sim. Cinco partidos na primeira equipa. Uma barbaridade. Uma barbaridade. Mas ele foi internacional em toda a formação. Desde sub-16 até sub-21, campeão de Europa, campeão do mundo, não? Sub-20. Sub-20. Já está. E agora a presidente é da FIFA Pro. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Conhecemos bem. É membro do Conselho Nacional de Desporto, árbitro da Câmara de Agentes FIFA. Joaquim, obrigado por estais connosco. Patrice Evra. Todos vocês já sabem, como um jogador profissional, antigo profissional, 273 jogos no United, 81 em França como internacional, jogador internacional, antigo capitão. Mas aquilo que vocês precisam de saber é que ele é um entrepreneur e um grande exemplo para os jogadores. E também, Ricardo. Ricardo, obrigado também por a forma como representas os nossos jogadores em Inglaterra, sobretudo. Está há muitos anos no Leicester, passou no Porto, Nice. Fez formação também no Sporting e começou no Fofó. Estou a dizer bem? Muito bem. Futebol Benfica, para quem conhece. E eu se calhar começava pelo Ricardo. Ricardo, estás preocupado com o final da carreira? O que é que vais fazer depois da carreira? Algo que preocupa? É algo que estás preocupado com o que vais fazer? O que é que vais fazer? Por acaso, foi uma coisa que surgiu naturalmente. Claro que, quando vais crescendo, vais ouvindo algumas histórias de jogadores profissionais que... Boas e más? Boas e más, exatamente. Mas, especialmente, fixamos-nos nas más. Porque, pronto, construíram o seu império, entre aspas. Mas, depois, meteram-se em negócios e que perderam tudo e que passaram dificuldades. E uma pessoa tenta ter isso como exemplo para não cometer os mesmos erros. E, para mim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente e nunca foi a questão de pensar no pós-carreira. Apenas aconteceu. Achas que o jogador está preparado para, por exemplo, reconhecer se é uma boa ou não oportunidade de investimento? De determinado negócio? Eu, no meu caso, eu acho que é importante percebermos o tipo de negócio que te estás a entrar. Nós, estando fora, não podendo estar lá todos os dias, se calhar não entendendo tanto certo tipo de assuntos, se calhar é um assunto que, se calhar, é que não dominamos, eu falo por experiência própria e prefiro não entrar. E prefiro uma coisa que eu perceba ou que não tenha tantas variantes e que me salvaguarda. Isso acho que é importante não cometer riscos, por caso, porque não temos necessidades. Quais é que são, na tua opinião, as principais dificuldades? Que é o conhecimento, é a confiança? Poderia que é tudo. É preciso conhecer, é preciso... Lá está, por não podermos estar... Porque temos as nossas carreiras em andamento, não poder estar em cima, temos que ter alguém que possa ter confiança e que, por vezes, é difícil porque, sendo pessoas conhecidas como nós somos, temos muita gente que vem com negócios ou com oportunidades e há sempre que desconfiar e ter essa... Os agentes, os empresários, ajudam-vos na triagem de possíveis investidores? Eu acredito que dependa de caso para caso. Há pessoas que têm relações mais próximas com os empresários, há pessoas que não tanto e que se mantêm só no futebol. Mas eu acredito que é importante termos a opinião de pessoas com mais experiência, neste caso empresários, pode ser familiares. Mas eu sou da opinião que devemos ter o máximo de opiniões de pessoas em quem confiamos para dar diferentes perspetivas. Uma coisa, última questão e também para passar aqui a outros convidados. Será que um jogador... E hoje há modelos mais flexíveis de formação, o online, a forma como também se pode aprender ao seu próprio ritmo. O jogador profissional tem alguma condição dentro da sua profissão para fazer formação enquanto trabalha, enquanto é jogador profissional? Ou não tem hipótese nenhuma de frequentar a formação? Não, eu acredito que sim. Tem disponibilidade ou não tem interesse? Não tem disponibilidade ou não tem interesse? Eu acho que tem disponibilidade, consoante, principalmente hoje em dia, com as coisas online ou mesmo com as vantagens que nós temos em termos financeiros de se calhar mesmo contratar alguém ou ter uma coisa mais específica para tentar percebermos mais sobre o assunto. Agora, lá está o interesse também. É importante, tem que haver esse interesse. E lá está. Eu acho que não é uma obrigação no sentido que há pessoas que se querem focar mais na carreira e pensar nisso depois. Eu acho que depende de cada um e cada um é livre de fazer o que bem entender. O Joaquim já nos dizia, já me fazia aquele sinal com a cabeça, contentamente. Não, não, estava a cumprimentar o Nandinho. Estava a cumprimentar o Nandinho. Antes disso, porque eu sei que tens feito alguma coisa neste terreno. E eu já vou a ti, porque sei que o sindicato também tem procurado este tema da formação com universidades. E o Joaquim tem desenvolvido um programa interessante. Mas, primeiro de tudo, vamos falar com a Patrícia. Agora, Patrícia, por favor, obrigada por ter-nos aqui, e por estar aqui, e por estar aqui connosco. Foi difícil para ti fazer a gestão da tua transição? Ou é um problema financeiro? Porque todos nós, pelo menos os que não são os jogadores profissionais, nós acreditamos que é um problema financeiro. Porque temos aqui uma coisa de financeiros. Se vocês têm uma pequena fortuna, não é um problema, mas se não tiverem, pode ser. Então eu li alguns jornais, que é mais um problema psicológico. Foi um problema para ti, Patrícia? Não, não, de todo. Eu estou a viver o meu melhor momento neste momento. Estou contente. Estou mais contente, agora mais satisfeita. Uma salva de palmas. Mais contente de quando jogava. E eu não vou fazer de conta que eu sei tudo. Estavam sempre a dizer, Patrícia, vais ver. Os teus colegas diziam. Vão dizer, quando a tua carreira acabar, não vais saber o que fazer. Mas não. Na verdade, eu sinto-me abençoado. Eu sinto que as pessoas agora veem o outro lado do iceberg. Mas por debaixo do iceberg está o lado humano. E quando eu estava a jogar futebol, as pessoas reconheciam-me como um jogador de futebol. Mas agora conhecem-me como um ser humano. E para mim isto é mais importante do que qualquer outra coisa. E sempre que eu faço algum vídeo maluco nas redes sociais, eu vejo comentário de alguém a dizer, Patrícia, vamos deixar que isto passe. Mas o teu vídeo fez-me sorrir. E isto é muito mais importante do que ganhar a Champions League. Portanto, para mim agora neste momento retirei-me. Retirei-me aos 38. Poderia continuar. Ainda jogo alguns jogos de futebol para as crianças. Mas neste momento tudo aquilo que eu faço na minha vida faz-me mais feliz do que o futebol. E eu acho que sou muito sortudo e sinto-me abençoado todos os dias. Mas esse não é o curso natural comum para os outros jogadores de futebol que estão a batalhar muito. Sim, estão a batalhar, porque quando jogamos futebol, quando estamos no topo da nossa carreira, assim que acaba, todos aqueles amigos que nós tínhamos e até alguns membros de família desaparecem. E como dizes, então não é apenas um problema financeiro, é um problema social, é um problema financeiro, porque alguns jogadores de futebol querem viver o mesmo estilo de vida que viviam quando ainda jogavam. Mas sabes que na tua conta bancária, quando deixas jogar, é menos, menos, menos. E quando jogas, é sempre mais, mais, mais. Então, quando estás a jogar, não sentes que estás a perder dinheiro. Então tens de ter uma boa equipa. E é por isso que eu também estou muito grato pela minha equipa, porque desde que eu me retirei, e eles ajudam muito com as minhas finanças, com os meus investimentos, mas como eu digo, para mim era mais estar livre. Porque quando jogas futebol, estás naquela pequena caixa e não podes fazer nada mais. Mas neste momento eu estou a fazer coisas mais importantes. Sou um ativista, de acabar com a violência contra as crianças. Isto é mais importante do que tudo. Mas como dizias, nós precisamos de mais apoio para esses jogadores, porque muitos jogadores acabam na banca rota, porque já não têm dinheiro depois que se retiram. Hoje em dia ainda acontece isto. Muitas pessoas que já nem consegues imaginar porque não souberam gerir, porque ninguém vos ensina. Até na escola não ensinam como gerir dinheiro. Eles têm dinheiro, eles são jogadores profissionais jogador. Como é que eles podem fazer? Porque eles têm pessoas à volta deles e não vou discriminar todos os agentes, mas alguns agentes são tubarões e que estão aqui apenas para retirar o dinheiro e apercebem-se disto quando acabam a vossa carreira e já é demasiado tarde. E ninguém estudou. Ou seja, os jogadores de futebol não andam a estudar porque eles focam-se em jogar futebol. E eu vou ser honesto, quando eu estava a jogar, eu nunca pensava o que é que eu vou fazer quando me retirar porque nós temos que pensar 100% no presente. Eu não vivo no futuro, porque senão ia viver com stress e tudo isso. Não vivo no passado, senão estava aí sempre triste. Eu tenho que pensar no presente, focar-me no presente. E é por isso que eu não estou aqui a acusar ninguém. É normal. Mas para mim, eu ouvi, abri um novo capítulo da minha vida que me deu ainda mais alegria. Mas não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o que é que vamos fazer depois. E se nós tivermos a sorte de ser grandes jogadores, então todas as pessoas na TV querem-vos, os patrocinadores querem-vos, mas e o jogador que não teve bom dinheiro, um jogador mediano, e eles entram no clube e a abrir as garrafas de champanhe. É que nem é o jogador de topo que estão a beber este estilo de vida. Estão a gastar mais dinheiro porque querem que as pessoas o reconheçam. Estão a gastar dinheiro em roupa, em relógios, em todas essas coisas. E isto é mesmo muito difícil para eles. Aquilo que eu li em artigos científicos é que o problema tem a ver com a nova identidade. Não sei se posso chamar uma reidentidade, uma nova identidade. Então o jogador tem que construir uma nova identidade. E essa é a parte pior. Mas tu, existe alguma coisa que é um ingrediente especial em ti porque tu foi-te capaz de o fazer com muito sucesso? Então, qual é o ingrediente especial para isto? Para fazer uma nova marca de ti mesmo, para dar-te uma nova identidade? Eu não sou um gênio. Aconteceu. Não vou dizer algo bonito para as pessoas ficarem contentas. E eu pensei, muito bem, eu fui esse robô, esse jogador de futebol, porque quando eu sou jogador de futebol eu bloqueei. Eu até joguei quando o meu irmão faleceu porque eu era um robô. Eu era uma máquina de ganhar e agora descobri-me como ser humano. Lembrei-me da minha masculinidade tóxica e agora estou-me a redescobrir. e então é por isso que eu estou a fazer coisas que me fazem mais feliz neste momento. Mas dizer o segredo, bem, eu não sei dizer. E eu não tenho o segredo, mas num determinado momento eu entrei em pânico porque eu estava a escrever o meu livro e eu estava em atividades e as pessoas diziam-me o que é que estás a fazer? Eu não sabia porque eu estava a fazer tantas coisas. Então aí eu falei com a minha equipa, eu estava à procura de uma ideia, eu disse, bem, vamos esperar. O que é que eu estou a fazer agora? Antes eu estava programado, acorda, come futebol, dorme futebol, treina futebol, o que for, o que for, vamos fazer isto. E agora estou a fazer tantas coisas. A Patrícia dizia, não há dinheiro, então acalma-te. E agora, neste momento, eu já sei o que é que estou a fazer, eu sei o que é que eu quero, eu sei o que é que me faz feliz e isto é o mais importante. Eu sinto-me contente, eu sinto-me abençoada e é por isso que as pessoas dizem, Patrícia, o que é que estás a fazer? Eu digo, estou a viver. O que é que te faz feliz, Patrícia? As pessoas fazem-me feliz. Esta é a forma que a minha mãe me mostrou quando as pessoas estão felizes, isto é o que me faz feliz. E eu sinto-me abençoada, eu tenho tantas coisas na minha vida e por pessoas que agora escrevem aqui o meu livro, se tiverem tempo, comprem o meu livro, não estou aqui para vendê-lo, mas eu venho de um lugar, quando eu tinha 13 anos e estava a pedir dinheiro para comprar uma sanduíche, eu ainda era uma criança feliz e é por isso que ainda hoje eu olho para o céu e digo, graças a Deus ao universo, eu digo, porquê eu? Porque é que eu às vezes fico tão contente, eu vou a Nova Iorque daqui a uns dias para a UN e eu penso, como é que aquele rapazinho ia falar naquela plataforma tão poderosa no mundo e agora sou uma ativista para acabar a violência contra as crianças. E essa é a minha missão neste momento. E seria egoísta não dar de volta. O Ferguson dizia, Patrice vai ser um dos grandes agentes e eu voltei ao futebol, eu me estive em Estrela da Amadora, por isso eu... Mas... eu estou a fazer coisas que são maiores que o futebol neste momento. Fantástico, fantástico ter-te aqui. David? Como está o tema da transição de carreiras? De lá? Da transição de carreira, da post-carreira. Como vai... É um problema global com os jogadores? Bom, depois de escutar a Estrela do Magnífico, a Personas, buenas tardes a todos. Obrigada. Sí que é uma... A transição da carreira deportiva ao mundo real, por assim dizer, é uma preocupação de FITPRO, dos sindicatos nacionales, porque sabemos que a nossa carreira deportiva é muito curta e temos que habituarnos e temos que formarnos para a seguinte vida, por assim dizer. Então, sim que é certo que desde FITPRO temos acordos com FIFA para tentar ter essa conexão formativa para que todos os jogadores a nível mundial podam ter essa oportunidade de formarse. Muitos de nós sim que elegimos por ser deportistas, elegimos sempre estar muito perto do futebol. Sempre queremos ser diretores deportivos, podemos ser entrenadores e sim que é verdade que tanto com UEFA, a nível Europa como com FIFA, temos todos estes cursos formativos. Mas há uma parte muito importante que é a saúde mental. A saúde mental que, bom, que temos explicado. Siga sendo um problema para os jogadores? Sim. Para os jogadores o que acontece é que é muito difícil. Patrícia já está dizendo que sim. Patrícia, temos um exemplo de dois companheiros que, bom, que han tenido que também passar essa parte também de estar em ativo. Eu, pessoalmente, também estou em ativo, agora sou presidente de FitPro, como sabéis, mas esse trânsito, essa maneira de ver a nossa vida, de cuidarnos, de ser o foco a nível nacional, internacional, depois há um momento onde o futebol vai muito rápido e você já não é o jogador, já não é a parte importante. E isso é difícil de manejar. E é muito difícil de manejar, porque, igual que é muito difícil de manejar, com 20 anos, irse a Inglaterra, irse a França, irse a España, com muito pouca idade, ter a capacidade de poder jogar a máximo nível, ter a capacidade de enfrentar-se a grandíssimos jogadores, ter a capacidade de assumir certos riscos com uma idade tão 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 prana, a ganhar muito dinheiro, ou poder invertir, ou poder ter um dinheiro para o futuro, o que fazemos desde FitPro, associações como a de Joaquim em Portugal, ou como a que tenho eu na Espanha, o que tentamos é que esses chicos tenham essa facilidade e que tenham o entendimento de que a sua carreira deportiva é muito corta e que têm que preparar-se para o dia depois. Não todos podem ser... E tens acções concretas para ajudá-los? Sim, sim, temos programas específicas... O que estão fazendo? Temos programas específicos, por exemplo, na Espanha, temos convenios com universidades para que todos nossos companheiros e companheiras, porque o futebol feminino também é muito importante, aunque elas, desgraciadamente, tenham tenido uma evolução muito diferente da da dos filhos, porque elas tenham tenido que lutar com um doble trabalho. Al não ser profissionais em muitos países, tenham que ter um trabalho, tenham que estudiar e são futbolistas. No caso do futebol profissional, como pode ser em Portugal, ou os casos que temos aqui presentes, que possam fazer esses máster e que possam estar cerca do mundo do futebol que eles escolham. e, de verdade, é um tema muito importante a saúde mental. Há muita gente, temos um estúdio no FitPro, que já não é somente no futebol, mas nos deputistas, já o vou englobar um pouco mais. Mas, em carreira ou depois de carreira? Depois de carreira. O tema de saúde mental depois de carreira? Sim. É o tema de controle a nível de como te podes preparar para dar mais de si em tua vida deportiva, e, logo, no tránsito, é o cambio que hai de tu vida deportiva a tu vida futura, vale? Há muitos deportistas que fallecen. O sea, há muita gente que tene problemas mentais, que non se identifican bien con o que han sido e con o que son, e hai muitos suicidios, desgraciadamente. Então, é um tema máis que importante. Estamos falando de suicidios en ex-jugadores de fútbol? Ex-jugadores de fútbol, es deportistas de todos os deportes, já sean corredores de atletismo, já sean... Eu en España tenho un caso moi importante que foi corredor de atletismo que foi muito reconocido en España e onde eles non ten cabida, non manejan a sua mente, non saben controlá-lo bem e é um tema moi importante. E hai que recalcar moito que os psicólogos, os profesionales de la mente, non somente vas ao psicólogo porque estás louco, porque en España, por lo menos, en Portugal, non o sei, pero esa figura do psicólogo, do nutricionista que hace 30 anos non existía en ningún equipo de los que jogávamos... Entendo, pero o tema é cando o jogador está jogando, hai sempre... O clube, claro, tem interesse que seja a top de sua performance, entón, o clube paga ao psicólogo, o clube paga ao médico, paga ao todo, o problema é cando o jogador non está mais a top de performance, e hai ninguém que sabe de ele en o fútbol. quen vai a poner ao psicólogo toda a infraestrutura física e técnica e humana para que o jogador tenga o acceso? É o FIFRO, é o sindicato dos jogadores. Eu sei que o sindicato do Joaquim vai falar como vosotros hace, non? Nosotros, desde FIFRO, que te digo, é o que intentamos tener en esa herramienta con FIFA, UEFA, en este caso, e te digo máis, en as diferentes divisiones e diferentes continentes hai demasiado desnivel. O sea, en UEFA, sí que é verdad que tanto Portugal, España e tal, Inglaterra, creo que os sindicatos que tienen se preocupan moi mucho de esos jogadores e de esas jogadoras que tienen a nivel nacional. Pero en África, en Asia, en Sudamérica, que tenemos un programa que se llama EDUCA, donde todos os gremios sudamericanos tienen unha plataforma onde hai moitos jogadores de Sudamérica formándose para ser un futuro e onde realmente en España nosotros tenemos psicólogos especializados a disposición de nosos afiliados, de nosos futbolistas, para que cualquier duda que tengan ou cualquier problema podan ejercer con eles. E os jogadores están buscando esos psicólogos? Si, son datos personales lógicamente que non se poden hablar e os temas son moi especiales porque son datos moi sensibles. Pero hai trabajo por os psicólogos. Pero hai moito moito trabajo porque como te digo, o mundo do fútbol evoluciona, estamos vendo a todas as persoas e cada panel, ves como va evolucionando o fútbol de hace 20 anos, de cando, por lo menos, jogaba yo, como ha cambiado totalmente o tema da nutrición, o tema da parte deportiva, agora son atletas, agora son atletas auténticos e a mente ha entrado de lleno en o mundo do fútbol. E é un tema que temos que tratar, tanto que FIFA, UEFA, en aspecto Europa, a nivel internacional, lo saben e noso estamos moi preocupados porque temos moitos programas que estamos moi orgullosos de ellos, pero que necesitamos moito máis para que a gente entienda esa situación. Bueno, claro, concordáis conmigo que a formación académica é moi importante para eles e, con toda a tua experiencia, con toda a tua visión, como estás vendo as grandes academias de fútbol que hai por a Europa, seguro as conoces mellor, e, sobre todo, de España, como os técnicos de cantera están compatibilizando os estudios con a formación deportiva. Se está facendo algo ou é só unha idea pero ninguén facen algo? Porque os jogadores non queren saber e a cantera tampouco les dá. Hombre, eu creo que os clubes cada vez entienden máis o que é a cantera de por sí. O sea, eu vengo de un equipo do Real Madrid que é sido canterado do Madrid, onde he tenido mi desarrollo como futbolista para poder tener ese reto de poder jugar en outros equipos e sí que é cierto que os clubes han cambiado moito en esa idea de reformar esa cantera. É cierto que cada vez os entrenadores están mellor formados, ou sea, a gente cada vez tiene máis idea de lo que realmente se pode aplicar. Eu, personalmente, hai unha parte que me falta porque, al final, o tema das escolas é unha parte maravillosa onde un niño con 4 ou 5 anos já empieza a tener os primeiros contactos con a pelota. Nosotros jogábamos en a calle. Nosotros non teníamos a opción de poder estar en esa escuela. Hai unha parte que se perde a esencia do fútbol porque, cando tú estás en a calle, competías con cualquera de vosotros, seja máis alto, máis grande, máis pequeno ou non. E tendrías que buscar recursos para poder jugar. Agora falamos moito máis de tecnicismos, de gente preparada, de que ao niño le enseñan a pensar e hai moitas veces que o niño teña que pensar solo para buscar unha solución. É un debate moi largo dentro que non teña nada que ver con o tema formativo e saúde mental, pero sí que é certo que os clubes, as ligas, creo que os sindicatos, os jogadores, cada vez son moito máis profesionales porque exige así o fútbol. O sea, a diferencia que hai entre estes companheiros a nivel mundial e o resto é moi pouco porque a nivel físico se igualan todos, o tema táctico se igualan todos e já a diferencia cada vez está sendo moi, moito máis reducida. Grazas, David. Un placer. Vamos a hablando tamén con Joaquim. Joaquim, obrigado. Já nos cruzámos en muitas outras outros painéis. En Portugal, Joaquim, como é que estamos nesta matéria? Qual é o teu assessment que tu fazes da realidade portuguesa? Boa tarde a todos. É um orgulho enorme estar aqui com o Ricardo, o Evra e o David. Eu estava a cumprimentar há bocadinho o Nandinho, que é um bom exemplo de como se faz a transição, que se licenciou no Ismael Parabéns. Estava ali a ver, vi a entrar aí o David Simão, que vai fazer este ano, também indicado por nós o curso, a pós-graduação em futebol profissional que a Liga oferece ao universo desportivo. Vai fazer o David, mas o ano passado fez o Bracal e fez o Fábio. Jogadores em atividade temos muitos. Cláudio Ramos. Cláudio Ramos do Fóculo Porto. O Fóculo Porto vai fazer. E eu queria começar por aí. Já vou falar da saúde mental, mas queria começar pela educação. A educação para nós é a grande prioridade. É a prioridade para a Europa, é a prioridade para Portugal e é a prioridade para o desporto em que eu me revejo. Culturalmente, durante muitos anos, futebol, o que o Evra estava a dizer é verdade, o futebol e a educação andaram de costas voltadas durante muitos anos. A cultura instalada exigia ao jogador o seu comprometimento a tempo inteiro com o futebol e, portanto, não tinha uma formação integral como atleta para a vida. O estudo que tu referites da FIFPRO, a principal causa do insucesso desses jogadores que financeiramente estão bem é o divórcio. É o divórcio. O divórcio matrimonial. O divórcio matrimonial. Porquê? Porque muitos jogadores nem sequer estão preparados para a relação conjugal. Porque o futebol exigia muito e, portanto, quando um jogador, um homem, passa a ter que se relacionar com a família a tempo inteiro, isso é um problema porque ele não estava preparado. A destruição de um equilíbrio familiar. Exatamente. Além das questões financeiras. Mas esse foi o principal problema. E tudo se resume à educação. Ou seja, o que nós entendemos a determinada altura é que tínhamos que ter uma visão holística do jogador. O jogador tem que se preparar na educação, na saúde, no trabalho, na responsabilidade social, nas várias... Como cidadão, o jogador foi, durante muito tempo, um ser menor. Um ser menor, ou seja, menorizado pela sociedade. Era uma obra. E só recentemente, eu diria que a partir da altura em que os jogadores, de modo próprio, porque não foram os clubes, os clubes vieram a Reboca e as próprias universidades, que agora estão a ajudar-nos nesse papel, mas os clubes cerceavam o conhecimento aos jogadores. Havia uma cultura que impedia aos jogadores de aceder aos lugares de gestão, nomeadamente o futebol. E quando é que isso começou a mudar? Por que isso aconteceu? Porque viam nos jogadores, os jogadores têm muita popularidade, são figuras públicas, mediáticas, e isso causa... É uma ameaça, ainda hoje. Aliás, tu vê a dificuldade que existiu para o Rui Costa ser presidente ou o Vitor Bahia ser do Porto, para dar dois exemplos mais mediáticos. Causam, de facto, muitos constrangimentos a muita gente porque há cotadas no futebol que é difícil romper. Isto começou a mudar em Portugal, eu vou falar da realidade portuguesa. Em 2011, ou seja, nós oferecemos, depois posso falar disso, aos jogadores a possibilidade de estudarem durante a sua atividade para depois poderem exercer competências, mas em 2011 o que é que aconteceu? Houve eleições na Federação Portuguesa de Futebol. O Fernando Gomes foi eleito e foi eleito com algumas... Nós, por exemplo, o sindicato exigiu que os jogadores estivessem representados na direção. João Vieira Pinto, Pauleta, Humberto Coelho foram o primeiro sinal em Portugal de que os jogadores podem exercer funções de gestão. E a partir daí, agora está o Hélder Postigo também na direção da Federação. E estão muitos jogadores, entretanto, nos clubes. O que é que isso traz e como é que isso operacionalmente ajuda à transição dos jogadores? Será que eles têm essa sensibilidade e implementam novas políticas nesse sentido? Como é que presentes que isso está a ajudar? O que o sindicato entende é que o facto de tu seres uma estrela não te dá nenhuma garantia adicional desse ponto de vista. Ou seja, tu tens que dizer aos jogadores que eles têm que se preparar e prepararam-se. Aliás, na tua universidade há muitos ex-jogadores a formarem-se. Nas universidades do país já há muitos ex-jogadores a formarem-se. Há inúmeros exemplos. O maior caso de sucesso é o Tarantini que fez o doutoramento. Nós temos muitos jogadores. Eu fui membro do júri. Há muitos jogadores que as pessoas desconhecem. Na nossa revista e se forem ao nosso site nós de 15 em 15 dias promovemos um jogador na área de educação que se formou. Mas ainda assim concordas que é uma realidade pequena. Estamos a falar de poucos. Sim, mas temos que começar de algum lado. Portanto, tu primeiro tens que convencer os jogadores que têm que se qualificar. E o Ebrard tem razão. Tu não podes estar à espera do que os outros podem fazer por ti. Nós procuramos fazer esta pedagogia e obrigar os jogadores a serem responsáveis na celebração dos contratos, na sua educação, nos seus negócios. Eles têm que assumir a responsabilidade. Não podem deixar isso à mulher, ao agente, independentemente, obviamente, do casamento, mas ele tem que ser parte do processo. Ele tem que ser ativo na família, ele tem que ser ativo nos negócios, ele tem que ser ativo na sociedade. Ninguém, não é isto que lhe vai resolver os problemas, é ele que vai resolver os problemas dele. E, portanto, tu tens que qualificar o jogador, tens que lhe dar ferramentas. E muitas das vezes os jogadores entregavam essa responsabilidade. Mas os jogadores não querem. Como é que ele vai fazer para os jogadores? Eu vou dizer, eu tenho vários exemplos. O Paim, por exemplo, ou o Carlos Fernandes, que acabou a carreira e muitos deles acabam a carreira e não têm ferramentas para dar seguimento à mesma. Tem que ser os amigos, tem que ser quem tem responsabilidades que vai bater à porta. Mas os seus amigos, de acordo com o Patrício, muitas vezes desaparecem no final de carreira? O que é? Desculpe, tu és um cidadão como os demais jogadores. Tu não inventaste nada, foram os teus pais que te educaram e te encaminharam. Presumo eu. Não fostes tu. Ou seja, os jogadores têm o mesmo contexto social que tu tens. Porquê é que não há de poder fazer o que tu fizeste e o que eu fiz? O que nós temos é que lhe dar oportunidade para fazerem. Temos que lhe dar, primeiro, o conhecimento que existe essa oportunidade e depois ajudá-los a fazer esse caminho. Não o podemos já fazer por eles. Isso é diferente. Agora, isso fez a diferença. Os exemplos não são só para as crianças. Os exemplos dos jogadores com sucesso, como o Evra, eu, por exemplo, tenho agora um jogador que vai ser capa da próxima revista, vai ser dedicado ao empreendedorismo e à inovação, que é o Nuno Manish. O Manish é um exemplo de sucesso. Fez a transição, foi um ex-jogador com resultados esportivos de excelência e que, entretanto, criou uma marca de vinho que está a fazer sucesso com a Quinta da Pacheca, preparou-se durante cinco anos e está, esgotou o vinho dele. E, portanto, nós temos em Portugal o Luís Figo. Há o Luís Figo que eu falei na última semana sobre ele, a propósito das eleições na Federação Portuguesa. Por que não? Por que é que os jogadores não podem poder ser presidentes de clubes, presidentes das federações, presidentes dos vários organismos? Só se tu não quiseres, não é? Se tiverem sempre os comentadores a ocupar o lugar dos jogadores, é difícil. Mas, olha o Diogo Luís. O Diogo Luís é teu colega de painel. É um excelente exemplo de formato de economia. Fantástico. Portanto, nós temos é que falar mais neles, falar mais nos jogadores que são exemplos e que podem... Os altos com bandeira. Como bandeira. E os jogadores têm muito essa prática. deixem-me pegar nessas palavras e fazer aqui um last round, a quick one. We have three minutes. Temos dois minutos apenas aqui para as medidas que nós temos aqui que tomar politicamente, a nível de desporto, pessoalmente, o que vocês queiram. Cada um de vocês vai dar-me três medidas que nós precisamos de fazer, implementar urgentemente. Vou começar contigo, Patrícia, e depois vamos por aí fora. Para que as coisas sigam melhorando. Então, nós vamos por aí como uma take-home message para ver o que podemos fazer. Bom, eu o primeiro é a igualdade entre homens e mulheres. Esse é um ponto que acho que deve ser a nível global. Transparencia em instituições seria um ponto muito importante. E, sobretudo, que no mundo do futebol, o futebolista tenha voz e voto, porque são voz e voto. voz e voto. Em todas as decisões que se tenha que falar de futebol. Creo que é uma parte importante, que tenha representatividade esse futebolista, porque, eu digo todas as vezes e o sigo defendendo e moriré assim, ao final, sem futebolistas não há futebol. Já pode ser presidente de Fitpro, pode ser presidente de o que queres. Ao final, a gente quer ver o don desses futebolistas, tanto de elas como de eles, e o que têm que entender as instituições é que tem que protegerles, que tem que ter o que realmente eles pensam e, sobretudo, que a indústria váia melhor, que o tema personal váia a parte e que a parte política se quede a um lado, que creo que é importante, e podamos luchar por um verdadeiro deporte sano e transparente. Graças, David. Patrícia, eu estava a começar com você, mas agora, o que você... Estava a começar contigo, mas quais são as tuas medidas para as instituições? Primeiro, o lugar, como ele disse, a educação. A educação é a chave, é o mais importante. Depois, o clube também tem que apoiar e todas as grandes indústriações têm que compreender os jogadores que não são apenas brinquedos que, quando acabarem, é deixá-los. Não, nós somos seres humanos e, por isso, quando eu estava em Juventus, eu adorei, mas, mais importante que tudo, eles lá disseram que queremos que vivas neste sítio e nós damos-te tudo como ser humano. E, para mim, isto é muito importante. E também temos que ajudar uns aos outros. eu estou aqui porque eu quero apoiar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu. A minha transição foi algo muito fácil, foi uma decisão mais fácil que eu tomei na minha vida. E porque estou aqui, porque eu sei que muitos jogadores com quem eu joguei não tiveram essa sorte. Então, todo o trabalho que eles estão a fazer, educar estes jogadores, dar-lhes apoio, é muito importante, mas são tantas coisas. Eu digo, ponham na vossa agenda, deem prioridade na vossa agenda porque as pessoas perguntam estratégia ou o que for, digam, esta é a prioridade e as coisas vão se mover. E como é que isto, Joaquim, alguma medida? Que acontecesse e que não está a acontecer? Eu acho que a primeira é, ao invés de idolatrarmos os jogadores, respeitar os jogadores como seres humanos. É a primeira medida e a principal para que ele próprio faça o caminho. A segunda, nesta questão da educação, porque não criar números clausos nas universidades? Não nas universidades, nos órgãos de gestão do futebol para os jogadores. Dar as condições, pagar a formação. Eu fiz agora um curso com árbitros nos estágios dos jogadores, temos aquela iniciativa dos jogadores desempregados e este ano, até para ter mais uma fonte de recrutamento para a arbitragem. Fizemos um protocolo com o CEA, eu tive nessa ação e perguntei quem é que quer fazer o curso. É interessante, a carreira de arbitragem é bem remunerada, apesar das vicissitudes, só um é que disse que queria fazer o curso. Sabe como é que eu resolvi o problema? Então, vou pagar o curso, quem é que quer fazer o curso? Fizeram 14. Investimos na educação, investimento na educação dos jogadores e das jogadoras. Mas o número de cláusulos, à semelhança da igualdade do género, acho que podia ser interessante no desporto para que mais protagonistas pudessem preparar-se para depois poder exercer as funções numa área que eles, de facto, têm à porta têm uma experiência que mais ninguém tem. Assim, de repente, mas eu acho que são duas, assim, do ponto de vista das políticas públicas, eu acho que podia ser interessante este mecanismo. Acho que a fração já está a fazer, a fração já tem isso como princípio, vai buscar jogadores e jogadoras, porque percebeu, tu vê o caso, o Cândido, o Cândido hoje é um fenómeno, mas não tem que ser todos empresários de sucesso, ou ter vinho, ou ter lojas de roupa, mas nas variedíssimas áreas, não é? O Cândido é um bom exemplo de alguém que, de repente, se afirma como um protagonista mediático. Isto é um grande exemplo para os jogadores. Muito bem. ouvindo agora aqui e para terminarmos o Ricardo, Ricardo, o que é que tu sentes que te ajudaria, ajudaria aos teus colegas, o que é que falta? Eu acho que a questão da comunicação é importante. Acho que é importante comunicar, é importante falar. Às vezes as pessoas não gostam de mostrar a parte fraca, no sentido eu não percebo isto ou não sei como é que isto funciona. Acho que é importante falar sobre isso, porque falando vamos aprendendo, vamos tendo outras perspetivas e acho que isso pode ajudar os jogadores. Acho que a questão da educação também é bastante importante. De educar, explicar-se como funciona, porque se não soubermos como é que vamos, se nunca ninguém nos tiver falado disso ou nunca ninguém nos tiver alertado para isso, tal como é falado disso na escola, não nos ensinam. Se pudermos falar sobre isso, não vai ser uma coisa nova. Porque depois, no momento, se foi uma coisa que eu nunca falei disso, como é que eu vou agir agora que chegou o momento? Então é importante dar conhecimento, falar, para as coisas melhorarem. Muito bem, senhores e senhores, uma salva de palmas, Patrícia Verá, Ricardo Pereira, Joaquim Vagilista e David. Obrigado pela vossa participação. Obrigado.